ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, o seu podcast de basquete, de entrevistas, de fofoca, de notícia, de não sei o que. Hoje tudo isso está em casa. Briga de casal. Briga de casal. Está tudo enlombado aqui, tá? Hoje a gente vai arrasar porque a gente está em casa. Hoje é... vai ser o caos. Porque... Porque hoje essa galera, não vou apresentar ainda, mas essa galera que está aqui hoje, estava na internet quando o Tudor Amato, não era isso? É, a gente estava na internet quando o Tudor Amato. Então hoje vocês vão ver o que estava acontecendo aí alguns anos atrás. Calma, calma, calma. Mas antes já apareceu aqui as nossas redes sociais, então já sigam as nossas redes sociais, tem muito conteúdo da hora. As redes sociais do canal Chua, já curte esse vídeo, comenta, clica na playlist, porque tem muita... e quando eu falo muita, hoje eu posso falar. Eu falava isso quando tinha três episódios, mas agora é muito. Tem mais de 40 mil entrevistas de muita gente da hora, tá? Então assim, se você quer vivenciar o mundo do basquete, quer entrar no meio, quer ser jogador dentro e fora da quadra, vem aqui na playlist que tem muita gente legal e da hora, beleza? Peço pra também seguir as redes sociais da Lives Esporte, que alguém que... Balançou a câmera aqui que eu vi. É... Tá rindo? Tá rindo? Tá rindo? É... Que eles tem muito conteúdo, muito da hora também, tem programa de tudo quanto é tipo, a gente já nomeou todos os esportes que eles fazem aqui, e eu não vou porque eu pago comigo, que eu sempre esqueço. Turf, futebol, fórmula 1, futebol, futebol feminino, basquete... Eles arrasam. E aí vai, gente. Eles arrasam, é isso. E também, Guilherme, já apaga aí o programa, porque a gente, nosso parceiro morre... É, porque temos que falar da KTO, KTO.com, vai aí, Gabriela, olha só a atenção na mãozinha da Gabriela, tem o QR Code, pega seu telefone já, aponta a câmera aqui, porque vai lá pro site da KTO, né, faz o seu cadastro, no primeiro depósito use o código GIOVA, que você vai ter um bônus de 20%, tá? E vai lá pra brincar, galera, é pra brincar, lembra sempre que é uma diversão, pra dar uma emoção a mais no jogo, faz lá a sua fezinha. Você pode fazer sua aposta em futebol, vôlei, tênis de mesa, o que você quiser, mas aqui, como a gente não acompanha esportes menores... Não. Então, vai no basquete, que tem todas as ligas do mundo, você faz a sua apostinha lá, e KTO, é nosso parceiraço aqui, tá sempre com a gente, www.kto.com, faça seu cadastro. Que isso, Guilherme, tá voando, Guilherme, nem parece que você é influenciador. Vai lá, apresenta os nossos companheiros de sofrimento, de sofrência, de sofrência, essa é sofrência. É, tamo aqui com o pessoal que quando era tudo massa na internet, eles já começaram a falar de basquete também. E hoje, referência de muita gente, toda notícia que você vê de basquete, tudo é retweet, repost deles. Olha, eu só vou falar que é um dos maiores, porque eu não sei, eu acho que é o maior canal de basquete. Mas Guilherme, aqui a gente pode falar que é o maior, não importa, ninguém vai ficar. É isso aí, canal de basquete, no Instagram, TikTok, ele vai completar o resto aqui, mas tamo aqui hoje com o Robert e o Caio, do Camisa 23, obrigado, galera. Salve, 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 salve. Esperamos muito por esse momento. Verdade. Esse cara, então, esperou muito. O cara aqui é o cara que quase derrubou a câmera. O Igor. É, a gente tá tentando, é porque o Caio, você não mora aqui, né? Onde você mora, Caio? Eu moro no interior de São Paulo, na metrópole Bauru. Pô, é grandona. Quanta hora, né? Cara, é grande, é grande, dá umas quatro horas. Quatro horas, né? Eu fui muito pra lá, pra jogar, pai, eu passei. Eu vi você jogar muito, né? É. Já foi bastante xingado lá, né? É ótimo lá, viu, gente? É ótimo lá, jogar contra lá é maravilhoso. E, então, demorou, enfim. E aí, graças a Deus, a gente juntou. Chegou o dia. A gente tinha que chegar todo mundo, né? É, bom, tá, a gente juntou é melhor, né? Não, ótimo. Bom, vamos começar com... Do começo, Gabriela. Do começo, porque é o seguinte... Calma aí, não, não, calma aí. Eu fiz o quê? Vai, vai, vai. Eu fiz as perguntas, mandei pro guia, como a gente trabalha roteiro aqui. Daí, com todos os convidados. Tá. Aí eu mandei. Como... Aí eu mandei. Eu não lembro o que escreveu, eu coloquei. Camisa 23, barra, NB e DOT BR. Pois é. E aí, o Guilherme falou, mas por que você colocou esse DOT BR, o Guilherme, você tá... É, eu lembro que era outro, mas eu não lembrava que era isso. Eu sabia que era outro. Camisa 23 era o quê? Cara, o Camisa 23 era o NBA DOT BR, como explicado aí, assim, nos primórdios da internet. Foi até 2015, cara? Cara, então... Não, não, Robert, não. É, essa aí entrega, né? Não é data, não é data. Quase 10 anos. É, entrega já. Não vamos dar data, porque aí as pessoas vão somar depois. É, verdade. Não, mas é isso aí, cara. Foi por essa época aí. Cara, realmente hoje, o Gui falando de seguidor e tal, somando todas as redes, são mais de um milhão de seguidores. É, o maior da América Latina. É. Perfil de basquete. A gente fica... A gente dá uma... Dá uma olhadinha ali pra ter uma... É, tem que ter um som. O homem de aqui te tá na mão, né? Tá certo. Não, é. Cara, é doideira, mas é muito tempo, né? De... Nossa Senhora. Calma. Caiu. Tu para pra pensar na tua vida. É, e aí eu só quero saber. Vamos lá, vamos lá. Eu já... Quero voltar antes. Por que o basquete, de onde surgiu essa paixão? Jogaram. Quero saber um pouco dessa história, da relação. Cara, eu joguei... Eu joguei, mano, nível, assim, baixo. Joguei em escolar só e universitário. Mas não cheguei a jogar por clube, nem nada do tipo. Mas o Caio sabe jogar. O Caio sabe jogar. Sabe. É o que eu já vi. Tem uma noção. Tem uma noção. Mas, assim, a grande verdade é, eu não era fã de basquete, não, assim, quando eu era mais novo. Como todo brasileiro médio, comecei jogando futebol, gostava de futebol, era um ótimo goleiro. Inclusive, uma coisa que eu descobri, jogadores de basquete têm uma certa boa capacidade de serem goleiros. É? Eu já encontrei... É? Tá aí, mais um. Tá vendo? Tá vendo? É super comum achar pessoas... Eu tinha 8, 9, 10 anos. Eu jogava de goleiro. E, é, quando você não tem noção, então o que que eu falava? Eu saía e sempre jogava no chão. Era grande, a bola batia em você. A bola batia. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Isso porque você é grande. Eu sou, cara. É isso. Você não fazia defesa. A bola batia em você e ela saía. Enfim, era muito fã de futebol. Joguei até um pouco mais de idade do que você. Joguei até os 15 e tal, 16. Mas, óbvio, é a época de moleque e tal. E, cara, comecei no basquete como fã mesmo, assistindo e tal, jogando. Não entendia muito do esporte e tal. Acho que é meio normal, assim. A gente não tem muito contato mais novo, assim, e tal. E aí, cara, comecei a gostar, assistindo e tal. Tive a oportunidade de jogar também na época de colégio. Aqui em São Paulo mesmo, na época, ainda morava aqui. O esporte escolar aqui é um pouco, né? É, os sabanatos de colégio aqui de São Paulo são muito fortes. Então, cara, aí, assim, da minha adolescência pra frente foi só basquete, cara. Larguei futebol, larguei qualquer outra coisa. Comecei como fã mesmo do esporte, espectador. E joguei uma época e tal. Enfim, depois tentei levar pro profissional e tem dado certo desde então. Então, a trajetória é mais ou menos essa. Eu sempre fui do futebol. Eu joguei futebol há muito tempo. Eu cheguei a jogar um fluminense e tal. Mas tentei jogar futebol na Alemanha, cheguei lá, era tudo mentira. Verdade. Aí eu tinha que voltar. Que homem é que é? É, tipo, veio uma promessa e tal. Dinheiro. Você foi com 10 anos? Hum, 17, 18, um pouco por ali. Não, acho que até 19. Já tinha meio que largado, assim. Fluminense eu tinha 15, 14, assim. Aí, porque eu sou do Rio, né? Então eu morava lá, acho fácil. Cheirei, hein? Não dá pra perceber. Não dá pra perceber. Juro? Eu não acreditei. Não é possível. O Mico, eu não paguei Mico lá na NB House. Ah, não sei o que. Falei, esqueci o nome do apresentador, que eu sou péssima de nome. Falei, ele tá ali, ele é Cariocaça. Você falou, ué, todo mundo é. Aí eu falei, não, ele não é. E você do bolado, você olha pra minha cara. Mas a Gabi já falou pra mim que não sou mais assim. Agora, não. Eu não sei se é, ah, gente, Micão. Mas não parece, não parecia. Aí eu sempre joguei futebol, mas só que o basquete veio, tipo, diferente do Caio, aqui em São Paulo o basquete tem uma força na escola muito grande, lá no Rio, não é assim. Não tem? Não. Então, tipo, eu nunca joguei basquete na escola, nem educação física. Tipo, nunca. Eu fui jogar basquete em casa porque eu ganhei uma tabela. E a minha influência de basquete foi que meu pai, meu pai é muito novo, né? Eu fiz 27 agora. Meu pai tem 43. Então, assim, meu pai é muito novo. A reação sempre é essa. Meu pai e minha mãe são muito novas. Me dá de porra. É mesmo? Porra. Caralho. Porra. Ah, 27? Você tem? É, eu fiz 27 agora. É, eu nasci, ele tinha 16, minha mãe tinha 14. É o Rio de Janeiro. Caraca. E aí, ele tinha roupas da NBA pequenos, de 90, boné, de Charlotte Hornet, casaco do New York Knicks. Eu quase torci pro Knicks por causa do casaco do meu pai. Ainda bem que você desviou. Fugiu de uma bala maravilhosa. Você foi talvo. Então, eu me interessei pela NBA por causa das roupas do meu pai. Mas também, tu não importa, cara. Tu não importa o como, importa o que você chegou. A NBA tem o basquete em si, não a NBA, né? Mas tem esse sabor, pra mim, que eu sempre falo pras pessoas, que ela não é só dentro de quadro. Dentro de quadro é maravilhoso. Mas o entorno, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. E aí, quando eu comecei a entrar na NBA e ver, sei lá, tô vendo um filme de Tartaruga Ninja, aparece lá, os caras vendo as tartarugas vendo o jogo do Lakers. Aí eu, cara, não é possível. Isso deve ser muito legal, cara. Porque tá na Tartaruga Ninja, sabe? Caraca, eu não tenho uma história assim maravilhosa. Aí eu, por que você gosta da NBA? É por causa da Tartaruga Ninja. É, cara, a narrativa do Lakers vai até ali. Ah, o Lakers tá na minha mão agora, o Lakers. Então, assim... Eu ia perguntar, foi agora que você fez? Não, tem uns aninhos já. Às vezes eu me arrependo. Por quê? É, porque eu penso assim, isso pode atrapalhar o trabalho, talvez. Mas aí depois eu fico... Ah, dane-se. Que trabalho? Você não precisa trabalhar? Porque eu fui fazer... Ah, não tem que ser contratado pelos Clippers, pô. É, pô. Eu fui fazer... Aí você não vai querer também, né? Ah, não, não sei. Ah, meu filho pagou com a criadora de compra. Tipo assim, dependendo do que for, é maneiro pra caralho. Não. É. Eu fui... Ah, o Kev's foi... Mas eu acho que ele vai ser contratado. É. É, eu também acho que não. O Kev's foi lançar as quadras aqui em São Paulo. Eu tava? É, pô, a gente se encontrou. Aí eu fui gravar com o varejão, aí eu tava com o celular nessa mão, né? Aí ia sair no vídeo, eu assim, com o Laker gigantesco. Eu, pô, não vou. Aí eu inverti, porque eu tô fazendo o bagulho do Kev's. Ah, faz sentido. Sabe? E ainda saiu no documentário isso. É verdade. Aí imagina, eu com o negócio do Laker. Ia ficar meio par, sabe? Não ia nada. Aí eu ia cobrir. Não. Me cobraram mais de mil reais pra cobrir. Eu falei, ah, deixa pra lá. Não, mas é demais. Deixa pra lá. Deixa quieto. Meu amor, tô no Laker. Não, mas é legal, é legal, pô. Faz parte da identidade, né? É, mas foi mais ou menos por aí. E aí vocês entraram no basquete. Aí, por exemplo, eu lembro, eu não me lembro como... Eu lembro que vocês estavam muito fortes no Twitter. Você não tinha Instagram, vocês não tinham nada, né? Não, na época nada. E era o Twitter, e era uma coisa muito louca, porque vocês eram o único perfil... Eu tô, não sei se era o único, tá? Mas o único perfil que ficava assistindo todos os jogos. Ah, é, pode crer. Que isso que eu achava genial. Cobertura de muitos anos. É. E aí, como que vocês se organizavam? Cara, na verdade, na época, a gente tinha muito menos pessoas do que a gente tem hoje. Aí que tá. Na época eram duas pessoas. Era eu e o Renato. Você e o Renato. Mas assim, era uma época de muito, tá ligado? A gente se entregava pra caramba. E não tinha, né? Que nem vocês falaram. Não tinha gente que fazia isso. E pra ver também era difícil. Não, então, era outro. Os jogos não passavam. Passava, era só a quarta e sexta e a espinha. Isso. E não tinha muita coisa. Ou eu comprava o League Pass. É, ou comprava o League Pass e tal. E tem mais. Tinha horário de verão, então... Tinha. Nossa. O jogo começava. Eu tenho um e meia. Todos os jogos. Eu meia da manhã. Não importa o horário. Eu tenho. Um e meia. Começava o jogo a um e meia. Eles estavam atualizando. Eles estavam atualizando o jogo. Cara, na verdade, a gente queria meio que atacar nesse sentido, sabe? Ninguém tava fazendo. Vambora. Mas a gente também era moleque, né? Então, assim, a gente tinha um pouco dessa disponibilidade. É. A vitamina foi embora. Eu não conseguia fazer isso hoje, sabe? Então, foi aí que a gente começou, sabe? A gente começou a construir nossa comunidade por aí. E o mais legal de hoje é que a gente tá conseguindo levar pra vários tipos de conteúdo. Várias redes e tal. Vocês. A gente tem vídeo aqui no canal. Nossa. Muito antigo. Tem a gente. Juro por Deus. O Caio no canal. Porra, sim. Só que tem que digitar NBA.br. Porque pra procurar tá meio que o título esse. A gente já fez. A gente já gravou. Tava o 2 também. Tava. A gente gravou um jogo. A gente gravou um jogo. Vocês já foram no nosso estúdio quando a gente gravava. Que a gente vai perguntar quem vai ganhar essas coisas. Aquelas empaiaçadas que a gente fazia. E aí vocês estavam também. Eu lembro. Só que vocês não. Porque era uma coisa muito da hora. Era que tipo, vocês não. Ninguém sabia quem vocês eram. É. É verdade. A gente não tinha. Não tinha cara. Não tinha. Então é que eu assustei depois. Quando eu tipo, deu um tempo aí. Porque eu tive a Manu e tal. Não sei o que. Aí eu voltei e comecei a ver você. Eu não. Eu não. Tá diferente. Eu comecei a perguntar. Porque imagina gente. Por pé. Eu não tava comprando nada. Nada. Tipo. Meu mundo virou outra coisa. E aí vocês. Depois o esporte tudo meio que entrou. Sim, sim, sim. Tá. Como que foi esse? É. Aí que a gente conseguiu montar a equipe que a gente tem hoje. É. É. Gigante. São 11. Vocês perguntaram aqui. É. São 11. São 9, acho. 9 pessoas. Eu, você. Gabi. João. Carol. Ah, cara do cara. Macedo. Marcela. Gui. Vini. 9. Acabou. 9. 9. 9 pessoas. 9, 9. Só 9 pessoas. Ele tivesse errado. Não, não, não. Olha aqui. Alguém. Ele tem que lidar com todo mundo. Ele tem que sorrir. Você que organiza tudo. Cara, eu coordeno em todo o projeto, obviamente com a ajuda de todo mundo. Óbvio. 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 É. O João também. Eu vou falar na ela. Não, pelo tanto de conteúdo que vocês fazem, cara. Tem que ter muita gente. Não, não tem como, cara. A verdade fica louco nós dois. Eu não acompanho, eu não consigo acompanhar a parada, entendeu? Então, tipo, eu tô mais meio que gerindo a galera ali que tá trampando. Meio não, né? É. Eu tô literalmente gerindo a galera que tá trampando. Hoje. O cargo dele é literalmente gerente. Eu tô gerindo a galera ali. E quem tá mais ligado no conteúdo é do João pra baixo. É. É o que a gente tava falando. Então, a galera que tá criando, enfim, o João supervisiona tudo e tal. E, realmente, pra dar conta de tudo isso que a gente se propõe a fazer, precisa de gente. Vocês tem o quê? Editor? Vocês tem... A gente tem editor, designer, dois, três social medias. Não, vocês, vocês são a cara, mas você faz social medias. Você é a cara. Não, eu não faço, eu só vou te gravar isso. Você é o talento. Ele é o talento. Talent. É, é o talento. Ele é o talento. Ele é o creator. Você é o creator. É. Então, assim, tem toda uma estrutura por trás. É muita coisa. E aí, posso perguntar da expansão? Como é que aconteceu essa expansão? Que ano que foi? Cara, foi recente, 2020, no meio da pandemia. A gente se seguia muito antes. Eu e Caio. A gente se conhecia muito antes. Mas a gente não se falava muito, não. Mas a gente se seguia. Vocês não se gostavam? Por que vocês não gostavam? Porque o Caio é um otário, né? A gente só não tinha contato. A gente só não tinha contato. Mas a gente se seguia, tinha muito tempo. E aí, cara, essa aquisição, na verdade, do Camisa 23, era um projeto pessoal meu, independente e tal. Com o Esportudo, a empresa veio, estava buscando ter... O Esportudo, na verdade, é um hub de conteúdo, né? Tem várias marcas e tal. A Vi, você foi lá? No escritório? Não, foi. O Gui foi, né? O Gui gravou. O dia que vocês fizeram um evento, o Gui era jogo. Cara, é verdade. Ele estava no jogo. Ele estava fazendo como ir. Ele estava fazendo como ir, entendeu? Final do Leste. E foi maravilhoso. Foi muita gente. Mas é muito legal lá. É, a gente entrou como... Não vou dizer afiliado, porque rolou uma aquisição e tal. E não tinha o escritório ainda. É, não tinha nada. Então, assim, até a gente ficar falando do Tudo é Mato. Quando o Camisa entrou no Esportudo, também tudo era mato. Porque a gente foi a primeira marca que entrou lá. Ah, é? Ah, que legal. E aí, enfim, veio toda essa estrutura da equipe. Hoje a gente está com o estúdio, o espaço que a gente faz evento e tudo mais. Então, é rápido, assim. Foi coisa de três anos, sabe? Sim. E o patamar que as coisas alcançaram e tal. E acho que o principal é a gente conseguir se manter na ativa, né? E eles entraram com a grana. Tipo, eles entraram meio que comprando. Eles entraram com a grana e com a estrutura e tudo mais. E planejamento a longo prazo. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Porque, gente, precisa ter planejamento a longo prazo. Não adianta ficar fazendo conteúdo por amor. Você fez muito tempo por amor. Ah, mas como que... Tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Tem muita gente... No amor tem prazo de validade. Por isso que tem muito projeto que acaba parando. Porque é difícil você... Tem muito. Você começa a estudar, a trabalhar, não sei o que. A vida vai andando e você fala, cara, não consigo mais acompanhar. O que você mais vê disso são os perfis de times BR, né? É, Lakers, BR, sei lá. Ah, sim, sim. A cada... Chega um momento que o cara cansa. Sim. O cara pode fazer o gol. Ou o cara casa e tem filho. Isso aí. Não dá. Não, o tempo se dedica, né? E falando de comunidade, é realmente muito foda, né? É. A galera até tá começando a viralizar na gringa mesmo. Não sei se vocês estão vendo do T-Brolls. Nada, o menino é só, tá? Do T-Brolls Brasil, né? Mas o Rodrigo, ele é doido da cabeça. Aquilo foi muito doideiro. E ele tá há muito tempo fazendo doideiro assim, cara. Ele é muito doido. Demorou, demorou. Sempre foi assim, né? Agora que descobriram o negócio. É, era só entre nós aqui e agora chegou na gringa e tal. A galera chegou assustada também. É! Os comentários. Como não assustou o briga? Os comentários que aparecem é tipo, meu Deus, o que que está acontecendo no Brasil? E a gente assim, tipo, tranquilo, mais uma quarta-feira, tá ligado? A gente fica falando, o T-Brolls vai ganhar o jogo e a gente, ai meu Deus, sai do Twitter porque lá vem, cara. A galera é desesperada, se o Minnesota tá sacando agora, tá tipo, mano, não. O Minnesota tirou a... Não querendo mudar muito o assunto. Pode tirar. O Minnesota tirou a invencibilidade dos dois melhores títulos. Do T-Brolls. Cara, como assim? O que que tá acontecendo? Essa temporada tá muito doida. Tá muito doida, eu vi o vídeo que você falou da temporada. É, então. Muito bom aquele vídeo. Uma hora, nada faz sentido. A gente tá falando do T-Brolls. É. É. Tá muito doida. É, porque tem uma crescente de cada vez mais times bons e talento espalhado. Mas a NBA também tem vestido. E os velhos que não param de jogar. Os velhos que não param de jogar. Não param de jogar, cara. É o que tá. Sempre tem um velho que não param de jogar. Mas igual esse velho, não tem. É, não. Igual esse. Esse velho não tem. Não, mas é verdade, né, gente. Amor antigo dele aí, não sei como. É, o Iduz é bravo. É, o Iduz é bravo. Mas eu queria perguntar, eu queria um pouco voltar. Volte. Por que você trocou o nome NBA.br pra camisa 23? Ah, o principal era tirar o nome da NBA, né? Fortalecer a nossa marca individualmente sem ter que se apoiar, digamos assim, na maior liga de basquete do mundo, né? Então a gente queria personificar ali e aumentar o risco também. E sempre existe o medo de dar problema. É, exatamente. O risco, né? Sempre existe o risco. E também outra coisa que eu acho que pode servir de exemplo é que o que importa é o conteúdo mesmo, né? Porque eu lembro que quando você falou que você ia trocar de nome, a gente falou Pô, todo mundo... É, foi mesmo. E você falou super assim, tipo, mas eu tenho que desvincular, não sei o quê. E eu lembro que eu falei, cara, será que vai dar certo isso, não sei o quê? Óbvio fica... Mas assim, óbvio que vai dar certo, porque era o conteúdo que era. Não importa se você podia chamar de qualquer nome, entendeu? É, até na época eu falei isso mesmo. Tem, 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 tem. E pega, tem. E vocês sabem que o nome Camisa 23 eu não gostei no começo. A ideia foi do Renato, cara, que fazia parte do projeto junto com a gente. E aí eu olhei assim, eu nem lembro as outras opções que a gente tinha e tal, mas eu olhei e falei assim, não sei se vai dar bom não, viu, cara. Mas aí eu cedia ali e falei, cara, vamos embora. Não é possível que tinha um nome melhor do que a Camisa 23. Ah, não, eu não lembro das opções também, cara. Mas aí ficou e... O nome é difícil, o nome é muito bom. O nome é difícil. É, é difícil, a gente é péssimo com o nome. O Papo DR, duas semanas. O Papo DR é muito bom. Isso aí é desde o primeiro momento que eu falei, caraca, é muito bom. Mas o Chua é ótimo também. Bom, o Chua pra basquete não tem pra gente aqui. O Chua foi... O Papo DR também, obrigada. É, na crédito a mim mesmo, que eu sou o máximo. É importante. Mas é, mas é, mas assim, e também tem que ter... A gente tinha essa preocupação também de não estar atrelado a um nome... NBA é um nome registrado, né, gente? Não tem igual. É, a tua marca. A sua marca. É, isso que é o importante. Mas é muito difícil. E assim, é mérito total do conteúdo que vocês agora... Você fez antes e agora que vocês triplicaram e ficou muito maior, né? E pra que vocês saibam, quando eu quero resgatar alguma notícia... Lá no Camisa. Não, isso aí... Isso é assim, eu falo, não... Sei lá, eu vi uma notícia tal, não sei o quê... Cara, eu vou lá. Todo mundo manda. Porque assim, às vezes tem a questão, óbvio, que na gringa sai antes, que é onde você pega o... Ah, não. É, tá normal. Mas assim, e a gente, por falar em inglês também é muito mais simples, mas a gente esquece que assim, cara, não é a maioria das pessoas que entendem. E aí é um serviço muito absurdo que vocês fazem com um torcedor de basquete. Porque é isso que a gente tá falando. A questão de, ah, não ter basquete. Na nossa época, não tinha, mas era em inglês. Você tinha que ver a narração em inglês. O acesso era difícil. O acesso era... Aí notícia era em inglês, o texto era em inglês. Ah, a língua dá uma distância muito grande pra pessoa. Totalmente. Gente, é muito importante as tartarugas ninjas. As tartarugas ninjas. As tartarugas ninjas. Exato. O combi me ajudou muito. É, ajudou muito não. Não, mas acho que a intenção era essa mesmo, era facilitar e aproximar mesmo. Porque a gente começou, a gente sempre quis fazer rede social, cara. Pela praticidade, tá? E dia a dia, enfim. Era, o objetivo era justamente esse. Vocês têm um site que, mas tá atrelado, é dois por tudo, sabe? Isso, isso. Vocês nunca fizeram um site? Não, site não. Só rede social? Não, não. É agora que vocês jogam as coisas próprias. Não, a gente fez a estratégia do site por um tempo, mas aí também paramos. Acho que não tava rendendo. Dava muito, dava um trabalho que não tinha. Pouco retorno. É, porque a rede dá um retorno muito grande. Então, assim, aí você pensa, cara, eu posso pegar esse tempo que a gente gasta aqui e volta na rede social, porque ali a gente tem muito mais retorno. Mas acho que é meio que cíclico, assim, né? Antigamente os sites eram muito, a galera era muito lá. E agora, tipo, tá nas redes. Mas, muito provavelmente, deve voltar pro site também. Isso é importante dizer. Mas vai ter mais pra venda. É. Se você quiser vender alguma coisa, aí você consegue direcionar. É, eu acho que... Mas hoje, notícia, cara, tudo aqui. É, eu não sei. Pra voltar pra site, eu acho difícil. Tanto que o YouTube era muito... O conteúdo era ali, e aí foi pra rede, e aí o YouTube... Vocês têm YouTube? Vocês estão com YouTube? A gente tem YouTube, sim. Camisa 23 no YouTube. Mas tem conteúdo... Mas a gente tá com mais redes. Não, as principais redes é Instagram, Twitter, TikTok, são as três maiores redes. Até porque falando de rede, o TikTok mudou muita coisa também. De vertical, vídeo rápido e tal. Mas a gente tem um canal no YouTube também, com um podcast nosso também, que chama Papo 23. A gente tem um quadro que chama Basquetopia também, que a gente conta histórias. É, 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 gente, é muita coisa. A gente conta histórias, por exemplo, ah, teve episódio de... O que é que Chicago Bulls virou esse lixo, o que é? O que é que Chicago Bulls? Tem lá. Facassou. Tem um episódio de... Eu tenho um apelido carinhosíssimo do Chicago Bulls. O que ele comentou ontem, ontem, a gente olha lá no post falando, por que Chicago Bulls é chato de ver e tal, ou alguma coisa assim, Chicago Bulls é uma decepção. Aí ele botou tipo, sim. O que é? Sim, sim. Hoje o comentário foi, Chicago Bulls é o grande levanta de fundo do eBay. Ah, cara. O time tá meio mal, assim, vai, 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 vai. Os caras começaram a temporada tomaram um sacode do Oklahoma City Thunder, já fecharam o vestiário. Fizeram reuniãozinha. No primeiro jogo. Primeiro jogo. Teve isso, né? Teve. Olha lá. Teve. Começaram a conversar com outros atletas sem contrato. Você jura? No primeiro jogo. No primeiro jogo. Então tá explicado, né, gente? Então merecem. Já, já, vai em parte de alguns aqui. Mas é, o nosso objetivo era sempre colocar nas pessoas, assim, fácil. Fácil acesso, consumir rápido. Mas hoje em dia é Twitter, Instagram, TikToks principais, YouTube, Facebook, a gente tá também, caso alguém ainda use Facebook. É, o Facebook tá lá, mas eu também. Eu tenho um Facebook, mas eu vou colocar lá só. É só... Desculpa, galera, mas só postilzão mesmo. É. É só pros 60 países. É, eu pensei que é pra conectar em Wi-Fi na rua. É só pra isso, sabe? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Tem, pô. Fazer check-in no lugar? Eu peguei no metrô. Não. Caraca, Robert. Foi no... Depois, voltando do show do Kendrick. Que isso, cara. Você ainda foi no show? A gente foi, a gente foi. Olha, esse cara curte show, cara. A gente tava sem voz. Porque o Caio é assim, ele é todo fofinho. Ele é todo fofinho. Nossa, mas a linha se acabou. Caio é uma moça apaixonada, cara. E aí eu sou mais doido. Aí a gente foi pro show, cara. Caraca, o Caio... Eu tava pulando, gritando. Eu falei que era parceiro de show. É, mas pra ter um Instagram de basquete, isso tem que ser um pouco cuidado. Então, mas tem... A gente não botou o Buras no lista, hein? 10. O que que é? Vocês ainda estão... Olha. Porque o Buras é também um integrante. E ele tava no show do Kendrick assim, ó. É verdade. Aí ele virava pra gente assim, ó. Eu falei, como que esse cara tá assim, cara? No show do Kendrick do Amar. Então, várias personalidades. Maravilhoso. Eu achei isso. É, maravilhoso. Entendi. E... Bom, agora vocês são a maior página da América Latina. Qual que é o próximo voo? Nossa, Guilherme. Já? Meu Deus. Olha aí. É, não. Porque depois eu quero falar... Não, não, não. É a temporada. É a temporada ainda. É, deixa eu ir o Camisa Vídeo. Desejo pessoal, desejo pessoal. Ah, tudo. É, pessoal. Do camisa. Eu vou te falar o que acontece aqui, nessa mesa. Todo mundo que passou nessa mesa aqui, a gente perguntou, ah, futuro, não sei o que, não sei o que, não é, não é, Gui Santos. Tá lá. É, queria falar nada, não. Queria falar nada, não. Um bilhão de reais. Calma também, por favor. Pô, seria ótimo. Seria daqui a pouco anos. Se tivesse um bilhão de reais, que franquia você comprava? Não pode ser o Lakers. Não pode ser o Lakers? É comprar o Clippers e é jogar no lixo. Com um bilhão de reais, você não compra nenhuma franquia hoje. É verdade. Eu sinto muito de dizer. Com um bilhão de reais, você não compra nenhuma franquia hoje. É verdade. De reais não, de dólares. De dólares, você não compra nenhuma franquia. É porque vale muito, né? As franquias... Você compraram mais? Gente, o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes. Olha, isso é verdade. Mas era o homem que estava lá. Era o homem. Mas uma partezinha. Não comprou o Michael Jordan? Comprou o Sherlock? Mas era quem que estava... Se comprasse o Michael Jordan, vai ser 10. Comprasse o Michael Jordan. É o melhor. Eu fiz uma pergunta, você compraria o Vasco? Não, eu acho que investiria no Vasco do Vasco, sim. Fazer igual a Téria fazendo. Eu faria, com certeza. Você com certeza? É, com certeza. E até essa dor de cabeça. Pós menores, né? Tudo bem, a gente lida. Não tem o que fazer. A gente ama essa dor de cabeça pra gente. Entendi. Eles se esconderam? Qual que foi o senhor? Não, a gente não falou. Próximos passos. É, não. Não, eu queria muito, e é próximo, né? Porque é o ano que vem. Eu queria All Star Games e Olimpíada. A gente ia. Porque desde que eu cheguei, eu falo disso. Desde que eu cheguei, eu falo disso. Anota. Anota no caderninho. Não. Anota no caderninho? Mentira. É papel de parede. Mentira, está no papel de parede. Tem muita notificação. Eu também tenho papel de parede. Papel de parede. Mostra pra câmera ali. Mostra pra câmera. Não, para que ela? Tem mensagem. Tem mensagem. Vazou, vazou. Vazou, vazou. Vazou, vazou. Vazou o contatinho. Ah, entendi. Depois de passar o All Star, rolando, rolando, vira Olimpíada. É. Não, Olimpíada a gente está querendo bastante. Bom, quem não querendo também. É, a gente querer, a gente quer muito. Querer não é poder. É, é. Mas talvez aqui, com o poder da mesa aqui, que vocês falaram. Vocês profetizaram aqui, vamos ver se... Você também, cara? Qual que é o seu? Olimpíada? Não, eu queria... Eu queria... Cara... Mas isso pelo camisa, obviamente. E no camisa, fazendo cobertura lá em loco e tal. É, eu acho que vai nessa linha mesmo, de fazer alguma coisa em algum ginásio. Em loco, né? Em algum jogo, né? É, porque o 2 já veio aqui, quando ele nem teve... Foi a primeira vez. Ele chegou aqui também. Ele veio com a Jéssica. Ele falou... Ele também já tinha falado o ano, tá? Ele acabou a estamparando, tá tudo certo. E aí, ele falou, pô, queria ver um jogo de NBA e tal, não sei o que, não é onde ele tava. É, eu nunca vi nem de rolê, assim, nem de viagem. Eu nem fui para o Estadinho. É. Se tiver a oportunidade de ir para trabalhar, então, pô... É. Se for alguém bancando, bota pra caralho. É, eu rolê, pô. Eles trabalham bem, é isso. Faz o orçamento e sai entregando pra empresa. É isso, é isso. Faz o orçamento. É, vai lá. Aqui, ó. Mas esse de 25, realmente... Se for, seis foi. Eu vou dar... Liga. Vamos, vamos, vamos. Eu achava irado quando vocês iam. E aí, uma galera, tá ligado? E o Chua, e o Fernando, e o Rafinha abaixo. Claro, mas peraí. A gente foi no esquema com a Adidas, que foi um baita esquema. O da hora foi com marca, né? E a NBA Brasil foi super parceira no sentido de entregar ingressos, essas coisas, assim. Mas o rolê que o dois foi agora... Ah, não, não, não. É, eu falei... Eu falei... Dois, você tá... Sabe, Sidney? É. Você tá zoeira com a minha cara. Ele tava abraçado com o Paul Jordan. Não, agora ele tá pensando com o Paul Jordan. Bem que o de quadro, né? Mas ele foi um parqueiro. Um dia antes da troca do James Harden. Um dia antes. Um dia antes. Só assim, a NBA proporciona esses lugares de acesso, assim. E ele merece muito. Não, não. Não, pra caralho. A gente vai trazer ele de novo, porque... Porque eu vou falar aqui, eu já falei pra ele. Ele precisa contar os bastidores. É, lógico. Ele chegou lá na abertura do NBB. Eu falei, pra vocês. Eu tô só repetindo aqui pra galera também escutar. Ele chegou, manda uma senhora, tipo... E aí, como é que vocês estão? Não sei o que. Ele falou, pô, me chamar pra eu ir lá de novo. Porque ele foi o primeiro convidado do programa. Foi ele. Eu falei, claro. Ele falou, me liga a semana que vem. A gente marca a semana que vem. A semana que vem era a semana que ele ia. É, viaja. Aí, eu falei, dois. Sabe, sacanagem, mas ele voltou e ele vai estar aqui que a gente quer... É, ele tá devendo, né? É melhor. Foi o melhor pra vocês. Ele vai trazer várias fofocas. Ele vai ter um monte de história. Foi melhor. Ele vai perguntar como é cada ginásio. Pergunta o cheiro do Paul George, se o Paul George é cheiroso. Cara, ele encostou mesmo, né? Talvez ele não saiba, mas o do Igão e o do Mítico vai saber. O Paul George falou, I love you, bro. Gente. Sim. Ele ganhou em feição na vida. Já foi. Eu pedi umas perguntas aqui pra galera. E aí, uma, achei muito interessante. Tipo, qual foi o maior perrengue, o maior desespero que vocês já passaram na redação do programa do Camisa 23? Tentei mais dor de cabeça ao cara. Porque tem que resolver problemas. Tudo bem. Mano, eu acho que o perrengue, o principal... Eu não sei se eu posso falar isso. Eu vou... Não, eu vou falar um. Então, a gente inventou de fazer evento, fazer umas coisas assim. Então, assim... Dá muito pra ver o perrengue. É, aí que tá. É fazer evento. Pelo menos deu muito. O desespero que a gente teve, esse... Esse evento. O sentimento de que a gente marcou o evento que era pro jogo 5. Puta, é. Que podia nem ter. Não, era final de conferência da NBA. E assim, Boston e Miami, a gente falando, cara, vai ser equilibrado. Vai ter 5, 6 jogos. Cara. Do nada, pá, 3 a 0. E a gente falando assim, cara, que não tiver jogo, velho. É, porque a gente... Porque era uma watch party, né? Tipo, hoje era uma... Uma lesão de... Uma lesão de telão. Tudo velho. Foi eventaço, cara. Telão, comida. Shopping. O tamanho do nosso escritório. O isopor que a Sadia mandou. A Sadia mandou comida pra caralho. É, meu. Era muita comida a gente, cara. Aí não vai ter jogo. As pizzinhas, eles têm as pizzas. Bem boa ainda, por sinal É, frango É, então A louçadinha A louçadinha Fui gravar Cara, é exato É boa É boa Comida da NBA House É, isso aí E cara Puta, organizamos tudo Chamamos, velho Pô, várias pessoas Chamamos muita gente Deus e o mundo E aí, cara Tinha a chance de não ter jogo, né E a gente ficava assim Jogo 4 A gente A torcida pro Boston Porra, eu nunca torci tanto Tanto pro Boston Celtics, mano Comemorei pra caralho Eu dei soquinho do Pelé Que horror Mano Saiu 50 quilos Por perrengue Eu, torcedor do League Esse aqui tá sendo posto Esse que é um perrengue maior que ele E aí, no final, deu tudo certo, mano Colou gente pra caralho A gente conseguiu reunir, mano Muita gente da comunidade, velho Muita gente E era legal A galera chegava lá Porque como a gente trabalha com rede Não dá pra você ter muita noção Por mais que a gente poste Quando a gente tá lá no escritório Cara, todo mundo Recebe muita coisa Você tem muita coisa No seu Instagram Seu, sei lá Então você não vê muito E muita gente segue pelo Twitter também E o Twitter não é tão assim Como o Instagram é De mostrar as coisas, né O Twitter funciona diferente Então não adianta De ficar botando vídeo lá Porque ele não funciona da mesma forma Então quando a galera chegava E, pô, pessoas que são muito próximas Chegavam assim Mano, é desse tamanho? Sabe? É tudo isso aqui? E muita gente O que foi legal também É que muita gente não se conhecia, né Ou só se conheciam pela internet A comunidade do basquete Ela é muito de internet mesmo É Assim, é onde a galera faz o basquete E aí no ao vivo É A gente fica meio sem noção Ó, a galera não viu o jogo É claro É verdade A galera ficou bebendo a noite inteira E resenha É, foi muito maneiro Mas assim, ninguém viu o jogo Até porque o Celso abriu, acho que 30 No primeiro passo É, o jogo foi meio chato nesse sentido Ninguém olhou Mas foi legal isso Porque tem as fotos do dia Você vê, tipo assim Galera do basquete talk Que é do Rio Com Ah, esse cara é um legal Cara, eles vieram do Rio Para o nosso rolê, mano E aí, pô Um jogador do NBB Sim Tipo Eu lembro que Tem uns meninos que jogam 2% No No São Paulo E eles foram Porque eu conheço eles E chamei eles, né E aí o Cauê estava conversando comigo Assim Aí do nada entrou Como é o nome daquele cara? Ele está jogando em São Paulo agora Coleman Coleman O Coleman Eu conheci o Coleman Num evento de tênis Aí Chamamos ele e ele foi Aí o Cauê estava conversando comigo Ele viu o Coleman Ele falou Meu Deus Esse cara está aqui Veio parar aqui É Foi doido E aí foi legal Porque aí Por exemplo Tem o Forlani Domelete Ele estava lá O Laranjinha O ator Estava lá, sabe Pessoas de fora Que gostam do trabalho Gostam de basquete Estavam começando E juntas Quantas pessoas foram Muitas pessoas Outras Cento 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 É Cento Quarenta E a gente estava com o maior medo No começo também De levar muita gente Porque como é prédio comercial É nosso escritório De muita gente Mas aí entrou a comunidade De basquete Foi uma galera Você vai ter a próxima? Cara Mas é playoff do ano que vem É Já deixa de A Copa Tem a Copa A Copa A Copa Será? Vocês acham que não vai? Qual a opinião de vocês Sobre a Copa NBA? Vamos conversar Vai Eu acho maneiro Eu acho divertido Porque normalmente tem Copa Em toda liga tem Copa Tem uma Copa E aí assim É natural Que deveria ter na NBA E eu gosto dessa emoção Do mata-mata Perdeu, acabou E aí Eu não sei se os jogadores Levantam a sério Eles estão dando essas entrevistas Falando que sim Mas Eu não sei até que ponto Isso é corporativismo Mas eu acho divertido É, não vai falar mal A única pessoa que eu vi Falando Não mal assim Mas foi o Bonus Highland Do Clippers Eu até não sei se Cheguei a falar isso pra você O Bonus Highland Ele deu uma entrevista Falando assim Ele foi perguntado sobre Sobre o campeonato E tal E ele falou Cara Eu não faço ideia Do que está acontecendo Ele falou Mas aí o cara que é perdido Né Não é Também Também Mas tipo Ele assim Ele falou Eu não sei o regulamento Ele escreve no mundo deles Eu não sei se é a bolha Dos World Champions World Champions Aí ele falou Cara Eu não faço ideia Do que está acontecendo Eu vejo o calendário lá Eu vejo que a gente tem jogo E eu penso que a gente tem que ganhar É porque ainda vale Pra temporada regular Os jogos da Copa Então Eu acho que vai pegar Mesmo Não É que eu acho Que assim Tem a desconfiança De uma coisa nova Sim É claro A partir do momento Que tiver um título Que o primeiro título A galera falar E vai ter a mídia Que não sei o que Os jogadores vão mudar também Pra ele Eles vão começar A dar mais valor E tem um segundo ponto Que eu acho que pode acontecer Não Além disso Eu acho que eventualmente Mais pra frente Eles podem mudar a data Dessa Copa Pro lugar do All Star Games O All Star Games É perdido Cada vez mais O All Star Games é muito grande Gui de evento De marca Mas eles podem fazer Uma semana Desse torneio É verdade Pegar os oito times E aí vai ter que ter uma Copa do Rei Ou Copa Itália Oito times num lugar só Sim Isso é legal Isso é legal Rebentam E fica uma semana Só pro All Star Para tipo dois dias antes E volta só três dias depois Que acabou É uma semana né De All Star Games Dá pra fazer E pro All Star Games Quando vocês forem agora Cuidado Depois você vai chamar a gente Pra contar Opa Você tem que votar lá Você não sabe Mas você vai votar junto com você Mas eles Você vai ver Eles tem muito evento Muita coisa acontecendo Na cidade né Na cidade Para as marcas Que ativam As ativações de tênis As ativações não sei o que E aí fora os eventos Que a própria NBA Faz deles Entendeu Que os jogadores tem que ir Então assim Rola muita grande Bom As marcas lançam Tênis Tênis Roupa Joia No período Fazem joia pro jogador Chegar com aquele cordão Naquele dia Eles só vão usar naquele dia Sim Então aproveitam muito o encontro Porque tá todo mundo no mesmo lugar A NBA Elas sabem Os principais jogadores Fazer Eu acho confuso O show ele sabe Eu acho confuso O Oscar Game Vai voltar agora né O Oscar Game Graças a Deus Pra você Eu achei que sim Cara eu gostava Eu ganhei o ano Mas aí é sempre o Lebron Mas é o Lebron mais um Do basquete Vai continuar sendo o Lebron Vai continuar sendo o Lebron Eu gostava do Mas assim Eu gostava do Eu gostava desse clima de pelada Porque eles faziam aquela transmissão E rendeu uns memes muito engraçados Você como criador de conteúdo Deveria valorizar esse rolê É Abraça Abraça Eu Olha O dia que o Harden pediu troca E tava machucado Ele foi trocado em Philadelphia E aí era Lebron e Cavendurã E ficou o Lebron empurrando o Cavendurã O Harden e o Cavendurã E o Cavendurã escolhendo todo mundo O Lebron gosta né Do entretenimento Ele eslindo É Botou uma plaquinha na cara Maravilhoso Ele escolheu o Goberna na frente do Harden E todo mundo zoa o Goberna Então você vê Eu nem sei Eu nem sei Eu gosto da competição Por isso que eu não gosto do AltaGame É então Mas não tinha competição É mas aí esquece né Não vai ter competição Mas a Copa Eu acho que eles vão começar a levar a sério Sabe quando? Quando começar a ser doado Perdeu o jogo E do mata-mata Aí a pilha em cima Que perdeu pra fulano Perdeu pra time Ah Tomou 40 pontos de um bar Você acha que o cara vai abrir o Google ali Pra ver em que time Que lugar meu time tá Ele vai olhar isso no último jogo É exato A gente precisa ganhar Então vamos embora E nesse jogo de sexta-feira A rotação tava menor tá Dos jogos Lógico que tava Eu vou te falar Eles não jogaram igual a temporada regular Por causa da Copa Os times começaram diferente essa temporada Foi Foi Os jogos ficaram mais apertados até o final Todos os jogos Já acho que todos os times quiseram já começar um pouco mais entrosado Do que nos outros anos Nos outros anos o primeiro mês cara Era Tá bom Isso é verdade Você tinha lá o Orlando Médico em primeiro E o Golden State World em décimo quarto Aí passava dois meses e voltava tudo normal O Orlando Sempre era um time que começava bem Mas o campeonato vem nessa A intenção é essa A intenção é realmente essa Porque a temporada regular da NBA é meio que levada E aí ele tem direito O chapéu pro Adam Silver Porque ele fez o play-in que acabou O play-in é muito divertido Em fevereiro o time larga a mão Larga tudo Não tem mais chance Agora tem É o play-in é muito bom E agora está acabando com o negócio do começo da temporada Sim Que era mais devagar É porque dura um mês certinho Começa no começo de novembro e termina no começo de dezembro É o que eu acho que é esse negócio de grupo Eu acho completamente errado Porque eu acho que deveria ser igual Que igual é a Copa Itália Copa del Reino Não sei o que Os oito primeiros Ah sim Matificação Beijo tchau Outra coisa que eu fico irritadíssima com o NBA Que eu acho que Que não tem segunda divisão E aí óbvio que tanca É Não sei o que fazer E aí vira uma coisa tipo Sem Por que que a gente Ah precisamos de emoção Aí vamos ficar criando regrinhas em cima de coisas Mas depois segunda divisão aí Tem um monte de time que quer entrar na NBA Eles falaram que o próximo movimento é expandir né 32 jogos pra próxima temporada 32 times Nossa eu ia falar 32 jogos maravilhoso Ia ser uma balada delícia É péu né O gato saiu um mês e tem que não Não porque a gente quer criar dois conteúdos Não tem que ter 200 meses de NBA Mas é que foda viu Falando a verdade O que Pô a quantidade de jogos É muito Hoje tem 14 jogos Eu já ri Eu dou risada E ontem não teve nenhum É Não e eu também Em segunda teve 14 É Em segunda teve 12 É Cara é doido Que é 12, 14 Hoje é uma quarta-feira Tá gente É Hoje é uma quarta-feira É Vai sair na quinta Vai sair na semana Vai sair amanhã E aí o problema Que é uma solução Que foi que Agora os times estão jogando bem Tem coisa pra caramba pra falar Ah tô Porque antigamente Tinha 14 jogos Uns dois Ai valia a pena falar É Eu lembro que a gente fazia o rodar da NBA Aqui no Chua Porra Tá de porra No começo da temporada Agora É triple double É o Luca É muito talento É muito talento Igual vocês dois falaram Os velhos não param de jogar Então ainda tem uns caras lá Que não termina nunca E não para de chegar Moleque bom Cara Esse ano o Imbaniama O Imbaniama ganhou O Felix Sanz Duas vezes Você acha que o Imbaniama Vai ser mesmo o futuro O futuro Ah cara Ele é muito assustador Só se der alguma coisa Muito errada Com cinco jogos O moleque já faz 38 pontos Gente Ele tem 3 metros e 50 Ele Dá Dá um crossover Pulando e toma Pra três Quem vai ser o Luca O Imbaniama Ou o Chet Porra Vai ser o Imbaniama Eu acho que vai ser o Imbaniama Eu gosto do Chet Eu gosto do Chet Não tem como E o time do Chet é melhor Do que o do Imbaniama Então você acha que ele tem mais chance Por causa disso? Não Não acho que não Cara não tem como Se o Imbaniama continuar assim O Imbaniama é muito absurdo Ele é muito absurdo Eu acho ele muito absurdo A gente tava falando O Chet é muito bom A gente tava falando Sobre o Imbaniama ser All Star Eu acho que tem chance Eu acho que tem muito Eu acho que ele só não vai ser Gente é o hype É o hype Pelo público ele deve pegar O quanto que ele puxa de audiência Mas só que voto de técnico O Luka não pegou O Luka não foi Porque no voto popular Ele ficou de titular No nós Sim Mas só que ainda tem que botar Tem o voto dos jogadores Técnico e jornalista E ele não pegou Não voto de ninguém E aí ele não foi No popular o Imbaniama pega O Imbaniama Eu acho que vai ser a mesma coisa Ele só não vai porque Os caras não vão votar nele Eu acho que é isso Eu acho que existe isso Ah lógico Eu também acho que é Lógico Deve ter uma panela doida Uma panela doida E ele é francês O último novato que foi Foi o Blake Griffin Ah foi o Blake Griffin Eu acho que foi Eu já olhei no Shaq Não eu acho que o Blake foi Porque o Lebron não foi O Lebron não foi O Lebron não foi Ele foi no ano seguinte O Blake Griffin foi Até porque o primeiro ano Ele não jogou também Aí ele foi tipo o Shaq Ele jogou no segundo ano E já chegou daquele jeito Com o Clippers Lobby Aí ele foi O que é doido Tipo O Blake Griffin Era um bagulho bizarro Pois é E aí tipo Foi demais Ele tá sem time Inclusive Tá É porque ele era muito O jogo dele era muito Baseado no físico É explosivo demais E aí Não tem mais É a mesma coisa O Dark Rose É O Dark Rose O que mais dói O coração é o Dark Rose É É Que jogador que ele era Sim Mas eu acho que O Maninho Não vai por causa disso aí A galera não vai votar nele não O público vai Mas Jornalista Eu acho que a NBA Vai querer ele Participando do jogo Eu também acho Ontem a gente Vai passar hoje Vai passar jogo Que jogo vai passar hoje Que a gente tem um Fladélfia e É Ou em quarta-feira Vai passar New York Knicks e Spurs Olha Sendo que tem um Filadélfia e Boston Nossa Hoje tem o Filadélfia e Boston É É Leste E esse jogo é em Nova York Inclusive O Knicks e Spurs É o primeiro jogo dele No Manchester Square Garden Exato Do Wayne Bonilla Cara Mas eu olho Eu olho esse jogo Vocês também sentem com a postagem de vocês Tipo alguns jogadores que vocês possam Algumas vezes vocês possam Tipo voar Não Com certeza Mais do que Eu fico uma tristeza sem fim Eu quero falar do Minnesota Mas O Minnesota dá pra falar Por causa do Anthony Edwards Dá pra falar Dá Mas não é igual Mais do que antes Mas se eu fizesse um vídeo Sobre o Mas tenta falar do Oklahoma É O Oklahoma É Não vai dar nada E o Oklahoma Eu acho melhor do que o Minnesota O Shai O Cracasso O doido é O Thunder tem muita torcida no Brasil É Tem muita torcida Tem muita torcida É A época de Harden Westbrook e Durant É isso aí Muita torcida Mas em termos de engajamento E aí eles ficaram super bem colocados Um projeto nosso que a gente fez Foi um censo da NBA A gente Um monte de pergunta Mais de 4 mil pessoas responderam É Time que você torce Jogador preferido Da onde que você é Jogador que você odeia Quem que era o jogador preferido Acho que era o Lebron Lebron? Eu acho que era o Lebron Que odeia Não Que odeia eu não lembro Mas É possível que seja o Lebron É Mas o de Que preferido era o Lebron O Curry O Lebron sempre De poxa assim Curry, Lebron Não, é ridículo É tranquilo O Marvani ama agora também Qualquer coisa você pode Que jura Se ele tá vendo anime no celular Vai dar certo O Yoke O Yoke Fazendo a ish Ele também dá certo A galera adora ver O Yoke O Yoke O Yoke foi um cara Que dividiu opiniões Porque teve gente Que acha chato pra caralho Eu acho ele chato Por que você acha ele chato? Eu acho da hora pra caralho Eu acho esse papinho dele De que não se importa A chato Eu acho ele gênio Eu acho que é Mentiroso A discussão é É, então Eu não consigo acreditar É uma imagem vendida Eu sempre falo Eu não consigo acreditar Nossa, tem até aquele Eu não sei se fizeram esse clip Deve ser Que é assim Aparece o Lebron treinando Aí aparece ele na peça Aparece o Kahn treinando Acho que foi o Pérolas Foi o Pérolas? Acho que foi o Pérolas Eles fazem memes É muito bom Só que assim É uma mentira É uma montagem Um ponto de melhoria Então, pra falar que ele não treina Você tá louco Não, não tem como Pra ele acertar tudo Do jeito que ele acerta Sem fazer o menor esforço Ele treina muito Muito, muito Lógico que ele treina É sério, gente O que vocês estão falando? O cara nasce com o DNA De jogador De qualquer esporte DNA de treino De treino Ele é bizar Ele sabe fazer o rolê E tipo assim Como ele nasceu num lugar Que os caras amam basquete É muito difícil Ele não se importar com basquete Como ele fala É muito difícil E ele não fala Não é que ele não se importa Ele só fala que o basquete Não é uma coisa mais importante Da vida dele Mas ele Mas ele Não é lógico que ele se importa Porque os americanos Que a gente falou Eles tem um ego Uma coisa assim Eles são The world champions World champions of what E o melhor jogador Oi? O que que é? World champions of what É a entrevista Mas o E aí vem O MVP da temporada Não, não daquele ano Mas das últimas duas MVP das finais Falar um troço desse Eu acho genial Isso deve doer o ego dele Mais um pouquinho Isso não é tão importante Que nem vocês estão Isso é importante Porque é o meu trabalho Mas assim Minha família Minha filha Meus cavalos Meus cavalos É porque na hora que ele foi Os cavalos Os americanos Pô, no training camp Ali na pré-temporada Ele tava mostrando Pro Jamal Murray Os cavalos Aí o Jamal Murray Perguntando Um pouquinho antes Saiu o prêmio MVP do ano passado Perguntando E aí Você tá esperando O tempo do prêmio MVP? Não importa E assim Você vê que a sinceridade mesmo É que ele quer ganhar o campeonato O sucesso coletivo Aí vai, vai, vai Tira e fica cinco Você fala Nossa Você ganhou uma bola de três Vamos virar o jogo já, já Aí vem Quinze pontos E fica nisso Essa sanfona Vai e volta E eles ganham Uma, duas, três, quatro, cinco Eu olhei que eles devem estar perdendo Já quinze jogos seguidos Eles não mudam É impressionante É uma aula Aí o Minnesota ganha eles Que merda é essa, cara? Mas aí, cara Eu tava falando pra você A temporada regular da NBA Sempre tem isso Você vai pegar uma terça-feira aleatória E os caras vão Por isso que eu fico brava Com os 82 jogos E a segunda divisão Porque esse jogo não conta Teve uma Atlanta A Atlanta ganhou de quê? Também a Atlanta Tá fazendo Foi o Milwaukee É, foi um amasso É que o Milwaukee também É, não começaram O Milwaukee Eu tô meio decepcionadinho Mas quando der o clique Vamos lá Vamos com as perguntas Que a gente tem Eu não tenho muito tempo Falta mais uns dez minutos Tem mais uns dez minutos Eu não tô esperando aqui Alguém tá falando comigo Eu marquei aqui Tem mais uns dez minutos Aproximadamente Então vamos começar Com as perguntas Já foi de 50 minutos de programa Agora a lei veio É, então Decepção Decepção do campeonato Qual vai ser? Bulls Eu tenho Ah, mas Bulls Você esperava alguma coisa? Bulls? Bulls? Bulls é? O Bulls é o seguinte É tipo o Mendes É, o Bulls fez alguma coisa Diferente Do que eles fizeram no passado? O time mudou alguma coisa? Não É bom, gente Três anos iguais Cara, a gente fez um meme Que resgataram Que eu tinha esquecido completamente Eu e ele Memes Que a gente tá falando Você não pode ficar bom em meme Você não pode ficar bom em meme também Cara, eu não sei Você tem alguma coisa que você tem ruim Cara, por favor Fica em ruim de meme Você precisa ser bom em alguma coisa O João é muito sério Não deixa eu fazer meme É Aí a gente fez um Era assim A gente dormindo Era assim É, Chicago no draft Ah, pior que é bem isso Chicago na precisa Chicago na troca Chicago E aí era só dormindo É só dormindo E eu tinha esquecido E alguém resgatou Vocês fizeram isso Eu falei, caramba Mas desde o ano passado Eu tinha esquecido Foi julho isso Porque foi que Não fizeram nada E se fosse sete anos atrás Também ia ser Viver a ser atual Aí ia valer o nome Boas épocas Boas épocas Cara Você tem um nome aí? Eu tenho Eu acho que é o Miami Heat Eu acho que o Miami Heat Indy Butler Cara, eu acho que sim Eu acho que é um time Que já chegou no máximo Do que tinha pra fazer Olha Eu não sei se Eu acho que Eu vou dar Eu vou dar o seu contato Com o Aria Guiardo O Aria também Até a mesma opinião A mesma opinião Nossa senhora O Aria Aí que tá Eu penso assim, mano Eu acho que assim Já deu Já deu O que tinha que dar O problema é que todo ano Eles estão assistindo Chegando playoffs É, aí que tá É um time que eu gosto Pra caralho, Robert Eu também Eu sou apaixonado Eu acho que se o Lakers Não existisse O primeiro time que eu torceria Seria o Miami Com certeza É um time que eu admiro Pra caralho e tal Mas tem muita coisa Daquela Porra, todo ano Todo ano, todo ano Será que eles vão conseguir Manter isso e tal Não, o cara show Mais um que a gente não falou Da equipe aí 11 É, é verdade É, é bastante gente Depois vocês vão mandar Uma listinha É porque aconteceu de Pessoas vão pra outra área Da empresa e vão Entendeu? Mas ele é torcedor do Miami E ele falou isso aqui Não é possível que Lá dentro do Miami Eles vão pensar Pô, a gente Continua chegando E vai pra final de conferência Vai pra final da NBA E a gente sempre é O underdog A gente nunca tá Com um time competitivo De verdade Tipo, chegou na final Contra o Lakers O time do Lakers Era o melhor Chegou na final Contra o Denver Agora O time do Denver Era muito melhor Então, tipo Por que que a gente Chega sempre Mas a gente nunca Tá com um time Preparado pra ganhar É porque Mas pô, também O Jimmy Butler O cara não vai fazer Isso dois anos seguidos Eu acho difícil Esse é o meu ponto É um time bom E competitivo Não, isso é muito raro É muito raro É um time bom e competitivo Mas não significa que Vai chegar na final de novo Acho que você me convenceu, cara É Aí que tá Sei lá Porque eu sempre espero O Miami Heat Dar trabalho no playoff Em termos de expectativa E que nem o Gui falou Se eu esperava alguma coisa Do Bull O Lakers pode acabar Sendo uma grande decepção O Lakers sim O Lakers sempre tem Expectativa alta Foi um time que fez Bom mercado Contratou várias Eu gostei muito Eu gostei também Foi considerado o melhor Pop season da NBA E a temporada tá E eu olhei Os primeiros dois Três jogos Até os primeiros quatro jogos Eu gostei bastante Eles não ganharam todos não Pois não O time do Lakers foi cara Aí eles vão Jogar com o Orlando É, toma ali Uma sova do Orlando Que assustada Aí você fala Aí você vê o Lebron Tendo que jogar Trinta e oito minutos Contra o Orlando É O time que ser competitivo Foi quebrar o cara É Então Eu não sei se vai quebrar o cara Porque eu acho que ele é feito De uma ou outra Eu não sei se ele jogou no Lakers Ele vem jogando cada vez menos É Ele tem machucado E aí que tal O negócio Não acontece essa mudança Do Anthony Davis Seu Né Carregar o time nas costas E ele sentiu de novo Não acontece E aí quando você menos esperar Ele vai se machucar E aí já foi pro saco Eu falei que ia candidataço A ser decepcionado Candidataço É porque é difícil você ser o cara do time Com o Lebron James ali, né Tipo, é uma presença muito forte O Lebron fala isso De vestiário Como é que ele diz de vestiário? É o cara Não tem como tirar isso do cara Mas é dele também, ué Tem que chegar e tá bom E assim, você continua sabendo Que o Lebron é o cara do time E que no último quarto Você vai dar a bola na mão dele Só que nos três primeiros quartos Você pega a porcaria da bola E arremessa Faz trinta arremessos Sim E ele ainda é a âncora defensiva, né Do Lebron James É E quando ele tá bem na defesa Quando ele tá bem Porque ele sempre defende bem, né Mas quando ele tá bem no jogo, cara É muito difícil ganhar do Lebron James Ele é um monstro Mas aí ele E também a conferência é muito forte É O Oeste esse ano, então Se você estivesse na conferência A Leste Estava tranquilão Se vocês podiam perder Esse jogo Tá de boa No Oeste é muito difícil O Oeste são dois times Que você compete com dois times, né Pra essa temporada Provavelmente vai competir com o Celtics E com o Bucks Ah, o Philadelphia O Philadelphia É tão abaixo Eu acho que o Philadelphia É uma coisa surpresa Eu espero que sim Porque todo ano é isso E pô, merecia chegar De verdade, né O Philadelphia O Philadelphia Tá bem bem É Ou o Embiid Joga demais Tem um técnico bom Trocou finalmente o técnico O cara que assumiu o lugar do Harden Tá indo bem Que é o Max O Tobias Harris é outro jogador Tá jogando melhor Porque envolve ele no ataque Ele não envia Não envia Ele colocava ele no canto Fica aí A hora que sobrar Você revessa É E a torcida Ela é muito apaixonada Também Não, foda É um bom Pode ser Bom, então temos Miami 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 e Lakers Acho que Botam de cada conferência Tá ótimo Tá bom Qual que é o próximo Surpresa 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 OkC Agora você só fala Leste e Leste OkC com certeza Pra mim Eu acho que O time do Leste Mas do Leste também não sei É Putz, mano Assim Não é um time que vai chegar longe Obviamente Mas você falou do Magic É O time do Magic é muito bom É um time que vai competir Muito mais do que o esperado Eu acho É E novo pra caramba Eles conseguiram juntar muito Tem fôlego Ah não Não tem Eu acho que pode pegar playoff Eu acho que pode pegar um playoff Primeira rodada acabou Vai ser um time chato de se enfrentar Sabe Já juntaram bastante gente boa Jovem E pelo que eu vi Eu vi o jogo contra o Lakers também Eu vi, enfim Alguns jogos deles Que eles Estão mostrando aquela coisa de time O Franz Wagner é muito bom O banqueiro chegou como se fosse Muito bom Cheguei Tranquilo A armação deles é muito boa Eles tem muita gente boa Dá pra falar uns 8, 9 nomes aqui Que você não vai falar um cara ruim do Magic E é tudo assim Novo Cole Anthony Markel Foote Jalen Suggs Os dois Wagner É Banqueiro Você falou o melhor jogador do time Em sexto O Endell Carter Jr Já são 7 caras Na rotação Tem um novato que começou a ser titular agora O Anthony Black Anthony Black E são rotação de playoff 8 jogadores São 7, 8 caras bons aqui Se não tiver esquecido de ninguém Jonathan Isaac Jonathan Isaac voltou a jogar agora também Jogando bem Então cara São 9 caras bons Defesa boa Time bem equilibrado E a simpática Eu diria A simpática Tem um uniforme É um uniforme lindo É um uniforme lindo Lindo Tem a Disney Pô Tem perfil Tem perfil Tem perfil brasileiro Tem perfil brasileiro É A gente deveria torcer Uma falta mandar camisa Fica de Camisa bonita dessa Não manda roupa Já botar na parede Eu tô fechado é um comédia E não Chora não É Tem que pedir Tem que pedir Tem que pedir É Finais de conferência Depois já manda a final também Leste tem que ser Celtics e Bucks Se não for Vou ficar muito decepcionado O Bucks? Eu quero Yannis e Lillard Jogando contra o Celtics Botando o Celtics pra Eu acho que a senhora vai falar isso O Bucks precisa de um técnico galera Como é que esse técnico aí Como é que ele vai Tá difícil Vamos ver Pra defender O time precisa defender Pior defesa do campeonato É porque É Como é que pode isso É É Melhores É Não vem me falar que é só por causa do Lille Não Não é Não é Porque ele não é esse defensor horroroso Não Não é Ele não é Ah mas eu acho que o Lodge Vai dar certo com esse Bucks Eu quero que seja isso Porque eu ia amar ver O Leste É bastante lógico É Eu quero saber agora O Leste O Leste é foda Ainda mais com o James Harden Indo pro Pro Clippers Estreou os quatro jogando titular E perdeu Perdeu pro Knicks Mas você acha que tinha que ser titular Você acha que fez sentido aquele time Eu acho que funciona Mas tem que ver Mas tipo assim No papel tudo funciona Funciona mas tem que ver A praixeta Aceita tudo Aceita tudo Desenha jogado Desenha jogado Maravilhosa Eu não sei porque tá esquisito né O Denver tá assim Começou voando Não tem como não falar do Denver O Suns não jogou completo ainda Vai jogar agora Hoje né Hoje joga todo mundo O Devin Booker não Devin Booker fora Sabe quando Vocês sabem quando Parece que vai estrear o trio Quanto? Sexta-feira contra o Lakers Que é jogo do É jogo do campeonato É jogo de É sempre isso cara Tem esse problema de você Jogar com o Lakers É jogar com o Lakers Cara é O Nuggets tem que tá mano E aí Na minha opinião Fica entre o Suns e o Clippers Cara Quem tiver mais Eu não boto o Golden State Na brincadeira não? Você não põe o Golden State Caramba Isso aí é muito épico Gente Olha Eu vou resgatar Essa entrevista Se eu for Se eu sentar Na nossa prancheta aqui Na nossa prancheta Eu botaria Denver e o Suns Gente Que time é esse do Suns Que vocês tão olhando? Se jogar todo mundo Todo mundo saudável O Devin Booker Quando ele tá jogando Ele é imparável O Kevin Durant é outro Mas é que nem o Lakers Tá todo mundo saudável Vocês também chegam Ah não É tranquilo A gente tá em outubro Não vendo Tem muito tempo ainda Eu fico pensando assim Os caras tem O Devin Booker Que é o primeiro O Kevin Durant O melhor jogador Mas a bola vai mais na mão Do Devin Booker Quando ele tá jogando Então tipo assim O melhor marcador do time Vai marcar o Devin Booker O segundo melhor Vai marcar o Kevin Durant Isso já dá uma diferença O terceiro melhor Vai marcar o Bradley Bill Então tipo assim É muito espaço Pros caras que pontuam Muito fácil Tem que dar um jeito Porque assim E o Bradley Bill É meio peladeiro Mas assim Com espaço Um peladeiro faz um estrago Esses times que montam Elencos com muito volume Ofensivo Tendem a dar merda É Porque é leão de temporada regular Falta a bola No final os caras Batem cabeça lá É leão de temporada regular Precisa de alguém Pra colocar tudo Dentro do esquema Eu queria ler Mas vocês estão altos Ali no Golden State Nossa Eu assim Eu dois anos atrás Eu me arrependi De não falar Que eu achava Que o Golden State ia ganhar Qual ele ia ganhar Porque tinha dúvida Do Clayton Cara esse ano Eles tinham um problema lá Que pra mim eles resolveram Que era a questão do vestiário E aí isso Quando os jogos fora Acabava levando E tal Cara eles começaram Cinco jogos fora Quatro vitórias Defesa funciona muito melhor O Curry é o melhor pontuador da liga O Curry tá voando O Curry é o jogador Um time que vai Ele vai ter espaço Entendeu O cara vai colocar ele pra jogar Mas tem alguém que sabe usar novato É o Golden State Aí que tá o lance do Oeste Mano A gente falou vários nomes aqui E pode chegar nenhum dos dois E todos tem chance Pode chegar nenhum dos dois Ah e não falamos Do Lakers Do Lakers Não falamos de Pelicans O Dallas tá em segundo colocado E a gente não falou O Dallas tá voando O Dallas pra mim Segundo colocado É Não vamos falar do Dallas Vamos deixar o Lickerson ali No canto Um time muito bom do Oeste Que a gente não falou também Sacramento Kings Sacramento Kings Que também Dá muita dor de cabeça Matar Tomou-lhe uma surra do Houston Não foi? Vai tomar e outra Duas surras Duas seguidas Mas assim O Houston Mas o Houston é mais novo Mas é bom time também Defende bem Eu acho a mesma pegada do Orlando Mas eu acho o Orlando um pouquinho melhor O Vista tá primeiro ano também É que o melhor jogador dos caras Na temporada até agora É o Dylan Brooks Isso é meio doido Isso diz muito Isso é meio doido, né? MVP pra finalizar Luka Doncic Terceiro ano em seguida Que eu tô batendo nessa teca Uma hora certa Uma hora certa Uma hora Uma hora volta pra ele, cara Uma hora vai Cara, não sei, velho De verdade Sabe por quê? Entrou no comodismo já o Yannis Ah, o Yannis joga isso tudo aí mesmo Tá bom O Yoke tinha a mesma coisa O Embiid ganhou ano passado Parece que ele vai jogar do mesmo jeito Eu sou muito Eu fico muito chateada com o prêmio de MVP Porque eu acho que foi muito errado Acho que desde que começaram a dar Acho que tava tudo certinho Aí entrou o Russell Westbrook E aí entrou E aí começou a entrar É E aí começou a entrar recordes Pessoais Número e tal E aí é o que Pra mim é o que ele entrega pro time Então assim É, exato É Tá bom Tem ano que a campanha faz muita diferença Tem ano que a campanha não faz diferença Eu achei que o Yoke Tinha que ter ganhado ano passado Mas aí, ah, tá bom O Embiid fez uma baita temporada Nos últimos jogos Em que o Denver deixou o Yoke No banco Exatamente pra ganhar campeonato Gente, peraí A gente tem que Então o cara tem que começar a jogar A partir de março Ou a partir de outubro Não tem definição Eles tem resistência De dar três MVP seguido Também pro jogador E tem isso também As narrativas, né O Lebron ganhou Dá uma enjoada E vai dar pro Yoke Não pode dar se o Lebron não ganhou O único que ganhou O que que foi? O Larry Bird O Larry Bird já ganhou O Carinho acho que ganhou também O Carinho que tem mais Então, entendeu? Aí eles tem resistência Tanto que eles deram dois pro Lebron Aí deu um no meio do Pro Derek Rose Que, pô A temporada dele E aí depois dois de novo pro Lebron Aí eu acho que vai fazer a mesma coisa O Yannis foi dois seguido Dois o Yoke E aí já foi pra outro Tá Bom, mas o Luca Docht Eu vou de novo Cara, eu sei lá Eu tô em dúvida até agora Eu vou de Eu vou de Eu vou de Ah, não lembro Porra, cara Eu vou falar o Jason Taito Um ano Ah, boa É possível Pela campanha do Celtic Tomara que não É, vou colocar eles agora Aqui na Berlinda Pra gente acabar Duas perguntas Primeiro é Michael Jordan Lebron O que? Depende, o que? Melhor ou maior? Não, Jordan Eu tenho resposta diferente Pra melhor e maior Não, escolhe um Você escolhe um Aqui, ó O Michael Jordan Quem você vai abraçar primeiro? Quem eu vou abraçar primeiro? O Lebron Ah, então Eu vou 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 É o É o É o É o Número do A fonte do Lakers É a coroinha É do Lebron Mas o Jordan É maravilhoso Apagou um micro Vou fazer aqui Uma pessoa trollou a gente lindamente Foi Nos comentários Porque ele falou Ah, e esse novato aí do Lakers do 23, hein? Tá entregando muito E a gente simplesmente Nossa, mas quem que é o novato? Deixa eu ver O Ruth Vino não tá jogando Entrei É que ele mudou o número de novo Mas assim, na hora que a gente viu Eu falei, mas não acredito, velho É, ele tá nessa de trocar número É, ele voltou pra 23, é E eu tenho uma outra pergunta Não, ele falou Jordan, Jordan Um abraço no Jordan A outra pergunta que é mais maravilhosa ainda Porque tem a ver com Lakers Hum O que é? Magic Johnson ou Kobe Bryant? Magic Eu respondo muito fácil Eu acho muito fácil Apesar de eu ter tatuagem do Kobe Não ter do Magic Eu vou no Magic também, mano Eu vou no Magic também É outro Pô, é mano É o cara que fundou ali Toda a identidade É Muito O documentário não Você virou a série do Magic? Eu vi Que terminou Terminou, né? Com o título do Sound Péssimo Péssimo E tem a Legacy também, né? É, tem uma que conta a história É muito bom A Legacy chega até agora Mas Winning Time é fantástico É muito bom Eu adorava, mano Puta, anos 80 total Era muito foda O showrunner falou que ele tinha pronto Já a estrutura pra fazer até hoje Eu acho que ele E não temporada a temporada É, porque começa Começa também com o Magic A gente não vê É, com ele recebendo o resultado do exame É, a gente não chegou É verdade É a primeira cena do filme E não, eles falaram que tinha coisa pra era Kobe Sheck Ele falou que ele tinha preparado Ia pular da salto de tempo Ia fazer Kobe Sheck Depois do Kobe É, porque o Magic é tão grande assim E depois o Lakers com o LeBron James Eu acho que eles vão vender isso aí pra qualquer quem quiser comprar E vai manter a sequência Era muito bom Eu amava Vamos, vamos, vamos Mas eu acho que o Magic é o maior Laker, cara Porque ele é muito carismático Muito do carisma do Lakers Eu acho que ele ia ver com ele Ele ainda tá no front office? Não Não, não Ele saiu quando Ele trouxe o LeBron O período do LeBron saiu na temporada seguinte Ele trouxe o gol É, não É, é um negócio bizarro Ele põe o MVP de final Sendo novato É E toda a identidade do Showtime Gente, jogando de bivô Aquele jogo é sensacional É, muito louco isso Às vezes eles vão voltar pra trazer histórias do Lakers Vamos, vamos, vamos É isso, meninos Nossa, adorei o programa Passou muito rápido Passou muito rápido É, eles vão voltar essa temporada A gente volta É, é isso Só chamar É, é só achar O Caio Não, o Caio vai sair de Bauru já já Essa vida em São Paulo É isso Ele faltou nessa mesa Ele vai ficar aqui agora Verdade, a mesa tem poder Eu aprendo isso agora Meninos, obrigado por tudo A gente que agradece, pô É isso Vocês são referência máxima em tudo Vocês também, mano Não, é, com certeza Não, é, com certeza E isso tem valor pra caramba Porque sempre quando a gente encontra Galera, assim Que trabalha Fala a mesma coisa, sabe E assim E quem quer começar a fazer controle Tem muita gente Ah, eu quero começar a fazer controle de basquete E aí, dá uma dica Cara, me dá uma dica É? Eu tava achando que você ia soltar uma opinião Eu não ia Eu ia Eu ia Eu ia, mas eu falei Não interessa Ah, mano, acho que é a maior dica A dica, na verdade, acho que é Tipo, defina uma coisa que você queira fazer É o nicho E seja autêntico Acho que é o principal Eu copie conteúdo E consistência também Se expor o conteúdo, dá o crédito E é isso Ah, beleza Dá o crédito Tem espaço pra todo mundo E a gente agrega todo mundo A internet é uma coisa maravilhosa Que existe rivalidade Só porque o ser humano adora fazer rivalidade Porque a internet é sob demanda Você vê o que você quiser Exato Então você não precisa ver só uma coisa Então assim, ninguém precisa rivalizar Exato Então você pode, todo mundo contribuir juntos Tá ligado? O fato de vocês terem um podcast é exatamente isso É exatamente O fato de existir podcast é exatamente isso Tem pessoas de nicho diferente ou do mesmo nicho Conversam e produzem conteúdo ali por um tempo Juntos e isso funciona super bem, sabe? Então a internet é maravilhosa por isso, né? Tá respondida? Obrigado Gente, é comunidade do amor Até parece Você vai ver no playoff o que acontece Não, por enquanto Acabou de começar a temporada É, agora tá tudo Você vai ver que em março, abril Coringamos, total O dono da nossa empresa é Celtic Você imagina o clima Eu gravo ele semanalmente E ele é de Boston Ele é de Boston Ele é de Boston Tudo pra ele é resumido a Boston Então O torcedor do Boston, ele é muito emocional Ah, é Mas tudo bem Então é outro programa A gente dá esse direito Tudo bem Vocês Vocês não seguem a página da camisa 23? Vocês moram numa bolha Numa... Exato Sigam lá os meninos E também tem os Instagrams pessoais dele Que você encontra Dentro do camisa 23 Tá bom? Vai lá Vocês seguem todo mundo Segue também As nossas redes sociais E também a do canal Chua Vou fazer aqui o jabazinho Tudo de novo Vem aqui na playlist Tem muita gente da hora Interessante Tem muito conteúdo bacana Deixa seu like Seu comentário Seu pergunta Que eu vou responder As redes sociais A Live de Esporte E os meninos aqui Tem torcedor do Dallas Aqui na minha orelha Entendeu? O cara é emocionado no Dallas Então Tá empolgado Tá empolgado Então aí Quarto Não Segundo Primeiro Segundo Segundo Primeiro Uma vitória de diferença Só do 6-1 Então torçam agora Pro Dallas mesmo É o momento A gente não sabe A gente não sabe Quanto vai acontecer É Então tá bom Quando está acabado Grande elefante Em cima do posto Exato E a nossa parceira KTO também É isso aí www.kto.com Tá aí o QR Code Na tela Pega a câmera Seu celular Aponta aí Vai lá Faz seu cadastro Faz o primeiro depósito Coloca o código de ovo Ganha 20% Aposta em basquete Porque os outros Esportes não importam É isso O importante é a NBA Vai ter Copa NBA Vai ter NBA Vai ter playoff Playin E só vai pegar fogo É isso É isso Então tá Meninos mais uma vez Obrigado A gente que agradece A gente se vê Na semana que vem Tchau gente Tchau